Vai rapaziada! E morreu. Salve, salve família, tudo bom pra vocês? Então, bora compartilhar o canal aí. Tão quase chegando a 300 inscritos. Mentira, tá quase chegando lá, mas bora, bora. E se 300 inscritos, bora. Fazer esse negócio aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Então bora que bora, bora animar o canal aí. Manda o desafio aí, ó. Descrição pra nós aí. Suavão. Mas manda mesmo. Tá ligado? Caralho, o maluco é bravo. Porra. É isso aí, Fabírio Tom. Só vim aqui pra avisar. Tamo junto é nóis, hein. Valeu, segue o Instagram. Valeu. Fui.